Sempre gostei de animal silvestre, de exótico, e tinha serpentes, né, porque eu tinha teiu também. E aí, um belo dia, deu problema na minha coluna, né, eu tive que fazer uma cirurgia de coluna. E aí tava lá, alagado, na cama, né, vendo a vida passar e... Sério, isso com quantos anos? 30... 32, 30, 32, é, cara. Complicado. Pesado isso. É, pesado, é. Foi de carregar muito peso, né, nos trabalhos. Não pense que ser farmacêutico é só ficar em balcão de drogaria, né, eu trabalhava em indústria, às vezes eu tinha que fazer amostragem de sacos de matéria-prima de 25 quilos, então era um lote gigantesco, eu tinha que amostrar, tava... Era complicado, e aí, carregaram lá, e aí foi indo, foi indo devagarzinho, devagarzinho, e aí deu problema na minha coluna, né, de fazer cirurgia e tal. E aí eu tava vendo a vida passar, né, e eu lá me recuperando, falei, caralho, vou ficar vendo série aqui, né, no computador, fiquei lá vendo um monte de série e tal, né, porque a Game of Thrones tava estourando. Aí eu vi o cara lá, no Game of Thrones, com uma águia, né. Falei, caraco, velho, pô, já criei um monte de bicho, eu nunca tive ave de rapina. Vou começar a ler. E aí eu comecei a ler, né, comecei a pegar o material, a maioria do material é de fora do Brasil, é em inglês, em espanhol e tal. Comecei a ler, lendo, 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 lendo. Aí, quando eu tava me recuperando, eu adquiri a minha primeira ave de rapina, né, porque era um quiriquiri, era um focão quiriquiri. É um pequenininho, né? Isso, é um pequenininho, um focãozinho pequenininho, esse é o meu do Brasil. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu sou esquecido, né? E aí eu adquiri e tal, fui aprendendo, né, essas aves aí, elas são incríveis, elas acabam ensinando, elas são verdadeiros professores, né? E aprendi, sim, pela internet, muita coisa boa, também coisas ruins, né? Não pense que é só o brasileiro que tem essa tendência de fazer coisa errada, não. Ah, não. O pessoal lá fora também fez, né? E aí eu fui aprendendo, fui adquirindo uma ave, outra, 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 aí, enfim, aí eu acabei, até hoje, acho que eu já treinei cerca de umas 40 aves, né, tanto aves que foram minhas, quanto aves que foram de outras pessoas, aves de reabilitação, né, eu já trabalhei com reabilitação lá nessa jornada aí, pra fazer a soltura dos bichos, porque acaba se machucando, e aí não é simplesmente, depois acaba o tratamento, se pegar e só soltar o bicho, abrir o viveiro lá, o recinto e soltar. Não, você tem que fazer todo um trabalho mesmo, pra deixar o bicho apto, né, com a musculatura boa, com o psicológico bom pra voltar a caçar, né, e aí fazer a soltura. Então, foi basicamente assim, foi uma coisa indo, ganhando força, muito bicho lá em casa, sempre teve bicho, né, hoje eu tô com três aves, vai vir mais uma aí até o final do ano, mais um gavião, uma fêmea, e quando eu fui andando, cara, eu fui andando, comecei a tomar gosto, aí eu fiz a técnica de controle ambiental, né, eu fui indo pra essa área mais de biologia, de veterinária, não, tranquilo. E aí eu fui indo nessa área, cara, e agora eu tô na reta final aí pra acabar a medicina veterinária. Você tá fazendo medicina veterinária agora, pra se aprimorar ainda mais do conhecimento sobre animais. Mais ainda, cara, e aí já emendar uma pós, cara, de verdade, a gente não para de estudar, né, você tá ligado. Pra você ter um bicho, você já tem que estudar pra cacete, né, você tem que estudar pra caramba pra dar uma coadição. Deveria, pelo menos, né. Pelo menos deveria. Hoje o pessoal tem informação assim, mastigada, que na minha época, cara, na minha época era uma loucura, na minha época você tinha que caçar em livro, a informação não era disponível assim igual tem hoje com a internet, né, era, você chegava assim no veterinário, com um axolote, né, uma salamandrinha lá, o cara falava assim, o que que é isso? Eu falei, meu amigo, deixa eu pegar o meu bicho aqui, eu vou em outro lá, e penava, cara, porque não tem profissional, né, hoje em dia já tá, a coisa já melhorou bastante, cara. Bastante, né. Bastante, então foi assim, foi uma coisa indo, a sequência, sequência, eu falei assim, não, vou me aperfeiçoar mais, a gente vai indo, cara, vai fazendo estágio, né. Que bacana, então você vai ser mais um veterinário de animais exóticos aí, né. Então aí, pretendemos aí, né. Que bacana, olha só, e o cara é maluco, ele ainda tem dois filhos, pessoal, é o super-homem ainda. É difícil conciliar, cara, ó, é difícil conciliar. Casado, com dois filhos, né, uma menina de 10, um moleque de 3 anos aí, cara, e ainda administrar, a rede social, cara, que dá um trabalho do caramba, a gente tá sempre, meu, ó, a Iturna do Gavião, ela tá desde 2014, né, trabalhando aí. Você lembra, a gente já, pô, anos que eu te conheço. Sim. E a coisa vem, vai, e estamos aí na luta, cara, ainda, né, pra tentar realmente mudar, assim, pra melhor o cenário do nosso país, né, um país que respeite mais a educação ambiental, a natureza, né, os bichos aí, se houver, por exemplo, na minha região lá, não tem, não tem uns setas, cara, não tem, não tem onde destinar os bichos, então tem que mandar tudo pro Tietê, né, então assim, é, o ideal é que cada cidade cuidasse, cada município cuidasse da sua fauna, né. Mas é, quem é que vai tirar a parte do seu tempo, quem que tem esse tempo, né, pra pegar um bicho que apareceu machucado e sair lá de Santo André e trazer pra cá, pra São Paulo, né. Pois é, cara, é complicado. Chega a ser inviável, né. É, então, é bem difícil, o pessoal, e o pessoal também é um pouco acomodado também, né, eles querem que venham retirar, é, às vezes eles retiram, ambiental, corpo de bombeiros, eles vão lá, retiram, depende muito do batalhão, se tá com contingente. Do bom humor. É, do bom humor, o escata-fim, né, se tá com, ele fez com o carro disponível, às vezes não tá. É, então, é complicado. Tá quebrado o carro. Aqui do lado, o sagu eletrocutado, o guarda ali da rua, ele chamou, acho que o serviço da prefeitura, meu, eles eram quatro dias depois. O bicho já tinha morrido, né, e eu já tinha levado lá no PUFF, pago tratamento particular, só que ele recebeu uma descarga tão alta no pulmão, e tava com um trauma na cabeça que ele não sobreviveu. Mas pra você ver, o órgão veio quatro dias depois, sabe, o que que adianta? É complicado, né, então. Não sei nem pra que que vem, pô. É, então, é difícil, é assim, é. É pra vir quatro dias depois. Só pra dizer que veio, eu demorei, mas eu vim. Exato, né, pra atender o chamado lá e dizer, ó, fomos. É, é difícil, cara, a gente tá, eu não julgo, eu sei que eles também têm as dificuldades de pessoal mesmo, de mão de obra, parte de equipamento também, não tem o carro, às vezes tá quebrado o carro, é difícil, é difícil mesmo. A culpa não é das pessoas em si que estão desempenhando, é mais do sistema, né? É o sistema, é lá de cima, né, então lá de cima tem que liberar verba, não pode desviar verba, né, tem uma... Aí o aluno chega e não pingou nada aqui pra nós, assim, lógico, porque alguém lá em cima, né, foi lá e... É, nosso país, né? Fazer o quê? Pois é, meu amigo, pois é.